Ahn, é brabo, hein? Ah não, mas tá ali com o elétrico É brabo, hein? É brabo, você não queria? Você não queria? Eita porra! Foi peixe aí, ó, perdeu Era dublê, foi dublê Olha o Venâncio aí, ó, passando mal Aí, ó o Venâncio, com o seu olho de boi Primeira vez, hein? Show, Venâncio Tem batismo aqui não, a baldada Vamos jogar a Venâncio na água Ele foi batizado aí no olho de boi Olha o tamanho da criança Porra! Venâncio, bote aí Que monstro, não Vai Libera ali pra não quebrar a mão de sua mão Que dizia no cara pequeno? Olha, cuidado aí Olha o tamanho do monstro Libera aí o chum Pra não bater na cabeça de ninguém Olha aí, ó Temos mais um É Claudio Garrado Eita porra! É bruto! E é ele! Bora Claudio! É bruto! É bruto! É a BTS, vixe! Na cara do olho de boi E na dois aí, hein? Eita porra! E na dois hoje, representando o olho de boi Se Deus quiser, vamos embarcar aí Segundo do dia Já perdeu os três Tá aí, tá aí Ele subiu Tantou Eu sabia que esse coração ia pegar um Tá demais ele Eita que a chuva agora pegou Vou parar o vídeo aqui O tamanho do monstro, o badeio Já tirou dele? Ah pai, que monstro Olha o cara do pescador Olha o que ele trouxe Olha o que ele trouxe Mostra aí o tamanho do peixe Olha o peixe que ele pegou A gente achou ele que era o olho de boi Olha o cara do que veio Olha o tamanho do monstro Olha o tamanho do monstro Olha o tamanho do badeio na porra O peixe que era aqui, ó O peixe que tava lá Foi dentro do badeio Olha o tamanho da criança Badeio monstro Levanta aí Tira uma foto aí, viu?